Oi amor, oi amor, tô te esperando pra você ligar Sentada aqui nessa mesa de bar, tentando te esquecer Mas tá difícil pra mim, não tô te esquecendo assim Volta, vem beber, tô te esperando pra gente tentar viver Aquele nosso amor, que você deixou pra trás Só que não acabo mais, tô com saudade daqueles carinhos Bem safado que você me faz Volta, vem beber, tá tão difícil pra tentar te esquecer Volta, vem beber, tá tão difícil pra tentar te esquecer Volta, vem beber, tá tão difícil te esquecer Tá tão difícil te esquecer Dessa falta que você me faz Oi amor, tô te esperando pra você ligar Sentada aqui nessa mesa de bar, tentando te esquecer Mas tá tão difícil pra mim, não tô te esquecendo assim Volta, vem beber, tô te esperando pra gente tentar viver Aquele nosso amor, que você deixou pra trás Só que não acabo mais, só que não acabo mais Tô com saudade daqueles carinhos Bem safado que você me faz Volta, vem beber, volta, vem beber Volta, vem beber, tá tão difícil pra tentar te esquecer Volta, vem beber, tá tão difícil te esquecer Volta, vem beber, tá tão difícil te esquecer Tá tão difícil te esquecer Dessa falta que você me faz Oh, 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 oh Eu quero agradecer A prefeita negra de Mocajaí pelo patrocínio que ela me deu Obrigado, minha linda Parece que parei no tempo Sobre nós dois Aqui em nós O nosso amor Porque se separamos Se nós nos amamos Vamos se encontrar Pra nós se amar Tô aqui, continuo apaixonada Sofrendo igual a uma condenada Lembrando de nós dois em nosso quarto Com uma taça de vinho aqui do lado Eu tô aqui, continuo apaixonada Sofrendo igual a uma condenada Lembrando de nós dois em nosso quarto Com uma taça de vinho aqui do lado Aqui do lado Tô aqui do lado Parece que parei no tempo Sofrendo igual a uma condenada 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 Lembrando de nós dois em nosso quarto Com uma taça de vinho aqui do lado Com uma taça de vinho aqui do lado Eu tô aqui, continuo apaixonada Sofrendo igual a uma condenada Sofrendo igual a uma condenada Lembrando de nós dois em nosso quarto Com uma taça de vinho aqui do lado Aqui do lado Aqui do lado Quero mandar um abraço aqui pro futuro vereador Lima A pior sensação que eu já senti foi ver você partir me deixando aqui Saber que você não vai voltar mais Saber que você não vai voltar mais Saber que você já me esqueceu Saber que você já me esqueceu O que era nosso já ficou pra trás O eu te amo não voltar jamais A pior sensação que eu já senti foi ver você partir me deixando aqui Saber que você não vai voltar mais Saber que você não vai voltar mais Saber que você já me esqueceu O que era nosso já ficou pra trás O eu te amo não voltar jamais Saber que você não vai voltar mais Não volta jamais Não volta jamais A pior sensação que eu já senti foi ver você partir me deixando aqui Saber que você não vai voltar mais Saber que você já me esqueceu O que era nosso já ficou pra trás O que era nosso já ficou pra trás O eu te amo não voltar jamais A pior sensação que eu já senti foi ver você partir me deixando aqui Saber que você não vai voltar mais Saber que você não vai voltar mais Saber que você não vai voltar mais O que era nosso já ficou pra trás O eu te amo não voltar jamais Não volta jamais Não volta jamais Pra rochar, bebê Mais vamos ao novo da Lucélia e da Rocha Te juro meu amor eu nunca vou deixar você Prometo pra você que eu nunca vou te esquecer Eu sei nós dois vai viver pra sempre feliz Prometo te amar, cuidar de você Mas você vai passar essa situação Prometo te amar e não te largar não Porque eu te amo e sempre vou te amar Porque eu te amo e sempre vou te amar Porque eu te amo e sempre vou te amar Eu sempre vou te amar, eu juro te amar Te juro, meu amor, eu nunca vou deixar você Prometo pra você que eu nunca vou te esquecer Eu sei nós dois vai viver pra sempre feliz Prometo te amar, cuidar de você Mas você vai passar essa situação Prometo te amar e não te largar não Porque eu te amo e sempre vou te amar Eu sempre vou te amar, eu juro te amar Quando você quer sumir Prefiro nos chamar sua atenção Desejo que você siga seu rum E me deixar nessa paixão Prefiro te amar, eu prefiro te olhar Prefiro te olhar nos olhos E não me queiras mais Porque não dá mais Porque não dá mais Porque não dá mais Pra viver Pra viver Com alguém do seu lado Porque assim não dá mais Porque não dá mais Porque não dá mais Não dá mais Pra viver Com você Porque não dá mais Não dá mais Não dá mais Pra viver Com você Quando você quer sumir Prefiro nos chamar sua atenção Prefiro nos chamar sua atenção Desejo que você siga seu rum E me deixar nessa paixão Prefiro te olhar nos olhos Prefiro te olhar nos olhos Prefiro te olhar nos olhos E sem querer dizer Adeus Adeus Desejo que siga seu rum E não me queiras mais Porque não dá mais Porque não dá mais Porque não dá mais Pra viver Com alguém do seu lado Assim não dá mais Porque não dá mais Porque não dá mais Não dá mais Pra viver com você Porque não dá mais Não dá mais Pra viver com você Chama que é no cérebro a rocha, bebê Gê no estúdio, Giovanni Bagariante gravando tudo, bebê Bora, rocha! Eu estou assim Nunca soube excitar a poesinha Não sei, palavra de amor Não sou sedutor, nem se fingir, nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Não quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Palavra vale menos que um olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como somos na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você Meu destino seja o que Deus quiser Você precisa entender Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais E como eu te amo E como eu te amo Te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quase as armas se encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Me diga que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Me diga que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Me fere, me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Me fere, me alimenta Como foi tão bom Com a gente se encontrar Me fere, me alimenta Me fere, me alimenta Que esse amor Esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem me amar Como foi tão bom A gente se encontrar Eu tava precisando Eu tava precisando Beijar, beijar Tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim E tocar o seu corpo É viajar no céu Beijar tua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo Amar é admirar com o coração Amar é admirar com o coração Essa é a visão Essa é a visão De alguém Que ama Duvidar Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma Nenhuma grama De medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor Que sinto por Você Você Me chama Tô pronta Vem me usar Se me liga Já quero te encontrar És meu tudo És meu bem Nem querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que eu te desejo Você é meu par Prefeito Você é meu par Prefeito Arrocha, arrocha, arrocha que ela gosta Nenhuma Nenhuma Grama De medo De errar Tão pouco Consigo disfarçar O amor Que sinto Por Você Você Me chama Tô pronta Vem me usar Se me liga Já quero te encontrar És meu tudo Tu és meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que eu te desejo Você é meu par Perfeito Você é meu par Perfeito Oh 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 Eu Oh 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 Se inscreva no canal Quero mandar um abraço com meu amigo Rui, lá de Sambaú, aquele abraço, bebê, para Rocha, é do Célio da Rocha A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando se prende o meu cabelo em suas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namorado e faz loucura como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o rumo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o rumo assim desapegado A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende o meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E muito solteira vai sobrado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O amor se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteira vai sobrado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O amor se desapegado Alô meu amigo Rui, lá de Samaúma, aquele abraço A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade e hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, vai me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Deita em outra cama só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade e hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta A mulher mais foda do planeta A mulher mais foda do planeta Vou te falar pela última vez Não brinque mais com o meu amor Você já sabe o estrago que fez No meu coração te causou Ainda me lembro de tantas palavras Das coisas que me prometeu Disse que ia viver só pra gente E seu amor seria só meu Hoje você tá fugindo de mim Me tratando assim de qualquer jeito Teve o tanto olhar dentro do meu olhar Isso não é amor Não aceito Se você quiser não tem mais amor pra me dar Não precisa mentir Não me engana Eu não vou aceitar Me deitar Com alguém Que pense em outro Enquanto me ama Chama que é do selo do Arrocha, bebê Gêna Estúdio Giovanni Magalhães Travando tudo, bebê Bora, Arrocha Vou te falar pela última vez Não brinque mais com o meu amor Você já sabe o estrago que fez No meu coração te causou Ainda me lembro de tantas palavras Das coisas que me prometeu Disse que ia viver só pra gente E seu amor seria só meu Hoje você tá fugindo de mim Me tratando assim de qualquer jeito Devo o tanto olhar dentro do meu olhar Isso não é amor Não aceito Se você já não tem mais amor pra me dar Não precisa mentir Não me engana Eu não vou aceitar Me deitar Com alguém Que pense em outro Enquanto me ama Chama que é do selo do Arrocha, bebê Alô, meu amigo Benze Lá da Samaúma 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 As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi Ela nem respondeu As mensagens que eu mandei pra ela Ela apagou E o telefone Ela nem atende Porque já sabe que sou eu Lá da Samaúma No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber briga Para acalmar Meu coração No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber briga Para acalmar Meu coração As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi Ela nem respondeu As mensagens que eu mandei pra ela Ela apagou E o telefone Ela nem atende Porque já sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber briga Para acalmar Meu coração No bar da esquina Vou afogar Vou afogar A minha dor Vou beber briga Para acalmar Meu coração Vou afogar Eu vou afogar Eu vou afogar Eu vou afogar Eu lembro que quando me deixou Que eu bebi foi por você Meu coração tava sofrendo E não parava de viver E eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena E quem não vale é você E agora que eu sou bem Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que não vai mudar Amor, eu não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Amor, eu não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo Teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou E agora que eu sou bem Se repete a cena outra vez Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, eu não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou, cuidou, cuidou Teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou Você me pergunta Por que estou assim? Com os olhos chorando Tristeza sempre Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Dentro o amor e a paixão Coração bandido Desse meu Vive traindo você Coração ingênia é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te convencer Vou contar tudo pra você Conta que beija em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra E mais decidir que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é solta e sessão No fim que sobra o coração Que pede um verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a sorrir E essa que vai pra minha amiga Anny Maricura Aquele abraço Bebê Pra você Liga rocha Coração Coração bandido Desse meu Vive traindo você Coração Coração ingênia é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te convencer Vou contar tudo pra você Conta que beija em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra E mais decidir que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor E paixão é solta e sessão No fim que sobra o coração Que pede um verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a sorrir Eu não me perdoa por favor Eu não me perdoa por favor Eu não me perdoa por favor